Olha o pessoal de casa, atenção você que tá em casa. Olha gente, esse programa de hoje tá muito especial porque é o nosso primeiro talento de dança. Se tiver isso é incrível. E vamos de cara receber o talento de número 1. É o grupo Mist Dance. Tem 4 anos de formação com Ismael, Gádia e Cássio Rocha. Eles dançam com a música Andas em Minha Cabeza, Destino e Nacho. E aí, tudo bem? Preparados? Ensaiaram bastante? Já há 4 anos que vocês estão aí juntos. Então vamos lá? Falar uma coisa pra vocês. Esse palco é de vocês. E aí, tudo bem? Eu prefiro viver e perder que não ter vivido nada. Se tiver você, vai ficar em um dolor que nunca conheci. Como era no vento. Sem dúvida, sem direção, pisado e semento. Se tiver você, vai ficar em um dolor que nunca conheci. E aí, tudo bem? Como explicarte, o mundo me dá vueltas, tu me descontrolas, no paro de pensarte, por ti me la paso imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé, andas en mi cabeza nena todas horas, cada segundo, cada minuto me dá vueltas, tu me descontrolas, cada segundo, cada minuto me dá vueltas, tu me descontrolas, cada segundo, cada minuto me la paso imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé, imagínate que tu conoces, lo que desconoces, yo me convierto en lobo, después de las doce, si no tuviera mi loba, pa que la descoce, me voy con la manada, hasta que me destroce, porque en la calle hay muchas compes, siempre lo bueno se corrompe, pero no quiero otra mujer, aprovechándose, cuando tu eres la que me encanta, chica, nunca yo me atreveré a dejarte sola, chiqui, 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 nunca sola, por ti yo guardé mi pistola, La catica no me controla, estás dudando yo lo sé, pero me quiere a la vez, solo pide que él te dé, my love, que te dé, my love, que te dé, my love, que te dé, andas en mi cabeza nena todas horas, no sé cómo explicarte, el mundo me da vueltas, tu me descontrolas, no paro de pensarte, por ti me la paso imaginando que, imaginando que, contigo me casé, conmigo, y por siempre te amé, Uh! Que arraso! Toca aqui! Olha, gente! Adorei! Cara, vocês me empolgaram demais, gente! E essa música é maravilhosa, né? Vocês ensaiaram com o tempo, essa coreografia. Já faz uns quatro meses que a gente tá trabalhando com ela já, mais ou menos. Claro que energia incrível! Vocês amaram o palco estarem aqui? Olha, eu gostei muito, tá, gente? Parabéns! Pode ficar ali do lado mau mau. Que tudo, gente! Au! 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 Au!